Seu Francisco era um homem da roça, de costume simples e tímido, mas uma figura cativante. Quando ainda sonhava no sucesso dos filhos, Seu Francisco era considerado por muitos como um louco, ao tentar emplacar uma dupla que não era conhecida do público. Mas, na verdade, o louco para muitos era um homem além do seu tempo. Eu acho que ele representou o seguinte, que ninguém é dono da verdade e que os grandes meios têm um limite que eles mandam no sucesso. Mas chega uma hora que dá para você fazer sucesso também sem você estar nessa grande mídia. Maestro Pinóquio conhece bem esse meio musical e sabe que na época do começo da carreira da dupla Zezé de Camargo e Luciano, o pai dos cantores teve muitas dificuldades para fazer com que a música É o Amor fosse ouvida pelo público. Imagina, um cara sem conhecimento, tem um pai, mas espera aí, meus filhos gravaram um disco. Tem as dificuldades. Como que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa, né? E aí, que jeito que é? Comprar uma fichinha, correr no orelhão e ligar para a rádio, né? E pedir a música, né? Qual a sua preferida? É o Amor! Zezé de Camargo e Luciano. É o Amor! Alô? Meu nome é Antônio. Não vai pensar que é o público que é dos meus filhos, né? Não é isso não, porque a música é boa mesmo. É o Amor! Agora, chegando ao primeiro lugar da nossa parada, é o Amor com Zezé de Camargo e Luciano. Eu deixei a fita na rádio. Sem a tecnologia que temos hoje, o seu Francisco usou os meios que tinha para divulgar os filhos. E foi justamente isso que fez toda a diferença. Se a gente fizer uma comparação de hoje, o seu Francisco, ele estava impulsionando a música do Zezé de Camargo e Luciano, como a gente diz hoje na internet. Porque hoje na internet, para o YouTube, as pessoas dizem, ah, vamos fazer um impulsionamento. Ou seja, faça um pagamento via YouTube e essa música, ela passa a atingir um número maior de pessoas. Anselmo, hoje é o responsável por produzir grandes nomes da música em todo o Brasil, como Gustavo Lima, Luan Santana, Jorge Matheus e Leonardo. Ele conta que na época que o pai da dupla, Zezé de Camargo e Luciano, conseguiu emplacar os filhos, se manter fazendo sucesso não era uma tarefa fácil. E as dificuldades eram gigantes, porque não tinha a internet, que nós estamos falando. As dificuldades de locomoção, rádio, até você chegar numa rádio, na rádio de grandes cidades, você tinha que pegar estradas de chão. Hoje a gente tem uma malha viária muito interessante, mas na época você não tinha. E principalmente ele morando na roça, você imagina em qual local ele iria imaginar para chegar. Os especialistas dizem que o seu Francisco é considerado uma figura extremamente importante para a música sertaneja, porque ele sempre foi um homem que acreditou em um projeto para os filhos. Seu Francisco também sempre foi considerado um dos maiores marqueteiros do ramo sertanejo em todo o país. Amélio trabalhava no rádio quando o seu Francisco veio para a Goiânia atrás do sonho dos filhos. Ele conhece bem a história de luta e perseverança do seu Francisco no começo de carreira da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Me parece que quando o Zezé nasceu, ele já disse, eu tenho uma voz, agora eu preciso de arrumar outra. Foi com o início de Camargo e Camarguinho. Já vinha ali a utilização do sobrenome, Camargo e Camarguinho, que mais tarde o Zezé adotou. Ele cantou com o nome de Mirosmar, depois cantou com o nome de, me parece que Zé Neto, e depois adotou o Zezé e em seguida, cantando solo, ele utilizou Zezé de Camargo. E foi aí que começou a surgir Zezé de Camargo nacionalmente, porque em Goiás ele já fazia um sucesso bem razoável. E o senhor Francisco era o mentor dele artisticamente. Hoje, Amélio é advogado e diz que acompanhou de perto a evolução dos cantores. Ele conta que além de acreditar tanto no sonho dos filhos em uma época tão difícil, o seu Francisco sempre se mostrou um homem centrado e que sabia bem onde poderia levar os filhos. O senhor Francisco idealizou uma dupla dentro de casa e fez uma família de grandes artistas. Porque não é só Zezé de Camargo e Luciano, ali todo mundo é artista. Com a história de vida sendo contada em um filme que foi assistido por milhões de pessoas, seu Francisco nos deixou vários ensinamentos. Acreditar mesmo quando ninguém mais acredita. Sonhar mesmo que os sonhos pareçam ser impossíveis de ser alcançados. E ter acima de tudo vontade de viver tudo aquilo que a vida nos proporciona. Aqui fica o nosso agradecimento a esse homem, pequeno no tamanho, mas gigante em atitudes e também no coração. Obrigado, seu Francisco. O dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Com a mão em meus cabelos, olho em meus olhos, começou a falar. Eu sei que ela nunca compreendei os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira, passa e me quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E eu olhasse minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar. E eu olhasse minha mãe na porta.